a vez ao manual faz sejam todos muito bem-vindos muito bem-vindas para mais uma partida aqui casual de Copa do Mundo Catar 2022 hoje a gente vai estar utilizando aqui o modzinho do PS Vita mais uma vez para a gente está simulando uma partida de Brasil versus Croácia que é o próximo jogo de amanhã galera sexta-feira dia 9 do 12 beleza então galera Bora para mais um jogo aqui junto com a gente na versão do PlayStation Vita FIFA Catar 2022 modzinho básico aí disponibilizado para a galera aí para poder a gente está jogando com vocês mais uma vez beleza é bom pessoal eu já havia disponibilizado para vocês o tutorial de como fazer a instalação em vossa espécie Vita deste mod esta atualização que é feita trabalhar em cima do FIFA 14 do console beleza então o vídeo vai aparecer aí no meu cardzinho para vocês e vocês acompanham o cardzinho aí para poder fazer o tutorial e instalar esse mod no PS Vita de vocês tá bom lembrando aí galera que este esta versão do mod ela só funciona em partidas de exibição amistosas tá se vocês tentarem colocar em outros modos de partida o jogo vai crachar infelizmente beleza mas dá para aproveitar bastante dá para poder fazer umas simulações mais dá para poder ver aí os os todas as seleções atualizadas os uniformes os jogadores muita coisa legal como vocês podem acompanhar na última jogatina que a gente fez juntos aí beleza então bora lá galera Brasil versus Croácia qual será o placar de hoje deixe nos comentários o palpite de vocês aí vai fazer uma fezinha a rachou tag no estilo alfa então bora para mais uma partida decisiva né galera agora se não me não me engano já são as quartas de finais de Brasil versus Croácia beleza Copa do Mundo 2022 Copa Catar diretamente aqui no PlayStation Vita galera um portátil Zinho aí bonita Elvis da Sony tranquilo então bora que vamos no estilo alfa na bateu na travessão essa aí hein essa eu vi em aqui tem um modo de 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 chute a gol aqui ó que a gente pressiona o touch aqui atrás do PS Vita a gente consegue fazer chute quanto mais a gente pressiona mais forte é o chute quanto mais a gente direciona é para onde é direcionado o chute em direção ao gol ali tá vendo tá vendo e olha aí ó bateu na trave de novo tá vendo aqui é tipo um treinamento né é muito da hora essa opção de chute a gol assim de de pelo modo do touch né muito interessante e é bem difícil dominar essa prática aqui mas é funcional demais bom e é legal que tem hora que dá para dar uns golaço ali ó E aí o goleirinho ali tá catando para chuchu hein bom que vai fazer um aquecimento ali do goleiro e para ver se ele tá bom mesmo é goleiro tu tá tomando uns golzinhos fáceis aí hein meu filho a partida hoje é decisiva hein então bora que vamos né galera já deu para aquecer os jogadores aqui agora bora que vamos no estilo alfa beleza estamos aqui com a blusa eu amo minha quebrada quebrada feita pelo julho fechou aqui da comunidade presidente da nossa associação aqui do morro do papagaio beleza a camisa em tema copa do mundo brasil aí né verde amarelo branco e tá aí galera eu amo minha quebrada hashtag eu amo minha quebrada E aí vem né o hino aí das seleções beleza e assim vai começar mais uma partida copa do mundo catar 2022 brasil versus croácia atendendo aí ao pedido dos inscritos do canal que pediu para a gente trazer a simulação de mais essa partida para vocês aí então galera aqui vai ser decisivo que deu pra cá aqui não quer dizer que vai ser o placar do jogo mas no último jogo que a gente fez aí versus a suíça né a gente conseguiu o placar de 4 a 0 quase que a gente acerta o placar né porque ficou em 4 a 1 a partida então galera aqui começa o jogo tá vamos ver o que vai ficar essa partida aqui a croácia é bem é uma seleção bem difícil de de lidar contra ela tá ela é bem mais forte do que outras seleções que eu já vi por aqui então ficou uma partida bem arriscada mesmo beleza vamos fazer a marcação cerrada ali só um momento galera deixa eu deixar o meu telefone aqui no silencioso porque alguém tá mandando mensagem isso não pode ser que o microfone fique apitando ali os sons do nosso joguei no pé do cara lá na croácia mano beleza aí ó pediu vai pediu vai meu querido não pede se você não dá conta de correr na bola abençoado não vai não pede não porque se pediu mano alfa vai 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 jogar vai mandar tira isso daí hein galera não deixa esse time chegar perto assim não hein ó passou 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 tá lá hein ninguém não chegou ninguém subiu ali mas ninguém conseguiu cabecear não hein é galera tira isso daí hein não deixa chegar não que eles tão no perigo ó tá com o Rafinha agora hein vai Rafinha é sua hein é sua hein Rafinha não Rafinha não era pra dar no gol não meu filho era pra você ter lançado viu eu apertei o quadrado aqui mas ele não lançou não ele deu no gol ali perdemos ali na cara hein opa tá no pé dele hein tá no pé dele hein deu no gol na trave Vini Júnior chutou na trave rapaz catimbou a trave ali agora quase que sai um a zero para o Brasil galera quase Brasil versus Croácia Copa do Mundo Catar 2022 diretamente aqui do Playstation Vita pessoal opa que limpadinha foi essa hein é agora nossa velho como é que a gente fez esse lance cunha ali vai lá Brasil o Real do Brasil que tá decisivo essa partida hein é mata mata como diz o nosso amigo lá opa deixa não deixa não galera tira isso daí pessoal tira isso daí que tá perigoso entrada acertada que lhe sirve para recuperar o balão se leva o balão do equipe rival ali vamos a jogada tem boa pinça grau nossa ah tava impedido que sorte hein eles passaram fácil ali ia ficar cara a cara com o goleiro ali apesar que eu acho que o goleiro ia conseguir pegar agora que vamos galera vamos vamos melhorar esse jogo aí opa eu acho que dá para pegar hein parece que a gente consegue alcançar ali hein o centro chega ao seu destinatário o centro levou a muito perigo mas não conseguiu superar esse homem a entrada é boa mas não tem falta a pelota fica solta pode sacar algo positivo de aí Croácia tá chegando fácil ali no gol hein opa Neymar é seu hein Neymar é seu essa aí hein Neymar caraca velho era para ser o primeiro gol do Brasil ali hein final do primeiro tempo termina 0x0 Brasil vs Croácia hein pode ser de outro modo um partido muito igualado uma partida muito equilibrada aqui também difícil né a primeira posição desta segunda parte será para o Brasil a gente podia ter feito algumas substituições ali né opa opa o primeiro do Brasil eu não entendo porque que lança tão forte assim na hora de bater a lateral ali ó podia ter seguido hein podia ter seguido eu acho que aquele passe ali foi desnecessário tira isso daí gente vai foi falta goleiro é sua Alisson pedido aí juiz vai que isso que passeia foi essa aí bandeirinha ali tá de olho fi ó ó ó ó olha que lance bonito mas não deu para completar opa opa que isso seu juiz tem falta nesse tem mais não é lançou muito forte ele era não conseguimos alcançar isso aí minha gente boa nossa nossa na trave de novo galera essa trave tá benzida hoje viu fi arriscou pegar de primeira ali achou que eu toquei no touch aqui atrás opa vai Neymar era sua velho perdeu duas oportunidades de gol aqui já hein quem vai bater ali quem vai bater ali o escanteio Neymar Júnior lançou na grande área quem subiu eiko e a a bravo já tinha no sino pelo topo e no nem com o me E conseguiu mudar o placar, galera 1 para o Brasil E 0 para a Croácia Vamos aproveitar aqui, ó Vamos aproveitar essa lateral aqui, galera Vamos no gerenciamento da equipe aqui O elenco Vamos ver como é que tá a galera toda aqui, gente A gente tá aqui com a galera com 85 Lucas Paquetá Eu acho que a galera ainda tá descansada O Rafinha tá com 83 ali E Vamos colocar o Richardson No campo Beleza O Fred também, galera Está bem cansadinho aqui Beleza Aí Fazer algumas substituições aqui Vamos colocar o Fabinho E colocamos o Richardson também Vamos ver Vamos ver se vai melhorar Ou se eu fiz alguma coisa muito errada Fez um lançamento bonito ali Mas não conseguiu chegar Os caras que seguem pegar ainda Ninguém, velho Possa Pegou de primeira Isolou a bola Pô, por que que Ninguém cabeceou ali Dava para ter sido mais um gol Para o Brasil ali, galera E a Croácia faz a sua terceira substituição ali É uma partida bem apertada, galera A gente precisa de tentar desenvolver Pelo menos mais um gol aqui Para poder ficar uma coisa mais garantida 1x0 É muito fácil de eles chegarem Tira isso daí, minha gente Joga lá para frente Impedido ali, né, seu juiz Bandeirinha está de olho Não, mas estava impedido Mais uma substituição pela Croácia, hein J Guardiol G Guardiol E vai entrar o Joranovic Joranovic Beleza Ótimo lançamento, hein Tira isso daí, minha gente Nossa, ainda bem que ele não deu aquela cavadinha no goleiro ali, hein E termina o jogo do Brasil vs Croácia, galera Copa do Mundo Catar 2022 Foi uma partida muito apertada, galera Com um gol aí do Alex Sando no segundo tempo Então fica assim, galera Brasil 1, Croácia 0 E assim, Brasil vencendo aí Nas quartas de finais Contra a Croácia, galera Copa do Mundo Catar 2022 Eu vou ficando mais uma vez por aqui Com mais essa partida simulada aqui Diretamente do Playstation Vita Fiquem todos com Deus Um forte abraço em vossos corações No estilo Alpha, galera E até a próxima partida casual De simulação de Copa do Mundo Catar 2022 Para vocês, beleza? Valeu, pessoal Eu fui! E aí E aí E aí Obrigado.